A Mulher dos Ratos Parece que o verdadeiro nome dela é Senhorita Lupus Lupus? Significa o nome latim Era o Maus aqueles olhos, Rita? Maus? A criança que olhava do fundo das águas tinha os olhos maus? Responda! Alfred! Responda, ele tinha os olhos maus, o menino! Alfred! Você conseguiu o que queria, Rita? Eu, o que é que eu queria? Queria eu que não estivesse mais aqui Se ele não estivesse entre nós é o que eu queria Pois bem, ele não está mais Agora ele nos separa mais do que nunca Ai, essa visão pavorosa É um mau olhado Vá, 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 vá